Não se afove não, que nada é pra já O amor não tem pressa, ele pode esperar Em silêncio, num fundo de armário Na aposta restante, milênios, milênios no ar E quem sabe então o rio será Alguma cidade submersa Os escafandristas virão explorar Sua casa, seu quarto, suas coisas, sua alma desvãos Sábios em vão tentarão decifrar O eco de antigas palavras Fragmentos de cartas, poemas mentiras Retratos, vestígios de estranha civilização Não se afobe não, que nada é pra já Amores serão sempre amáveis Futuros amantes, quiçá, se amarão sem saber Com o amor que algum dia deixei pra você Sábios então tentaram decifrar O eco de antigas palavras Fragmentos de cartas, poemas mentiras Retratos, vestígios de estranha civilização Não se afobe não, que nada é pra já Amores serão sempre amáveis Futuros amantes, quiçá, se amarão sem saber Com o amor que algum dia deixei pra você Fragmentos de cartas, poemas mentiras